Ponto, até essa 17ª rodada, precisa vencer todos os seus compromissos daqui até o final e ainda só... Como eu falei, a questão do Brasil é um time muito jovem, vem você, Alisson, eu já competo. Autoriza a Andrielson, Andrei Wilson, na verdade, Dantas da Fonseca, esse vai ser um nome difícil, mexe na bola, a equipe do Minas está valendo, convido, Bruninho, boa bola, vai invadindo a área, faz a fita e o pênalti, o Anderson, no centro do gol, bate as mãos, autorizar a cobrança, pancada, gol, dobradão. Brasília! Lucas Dias, número 38, a dele. Lateral cobrado, a bola por elevação, tentou o corte por lá, o Libânio, vem o Minas, a batida pra fora, ferrou. Começa com Guilherme, Danilo Barom, vai arrastando pra linha de fundo, ferro, bateu pra fora. Minas tenta subir a linha de marcação, pra ver se complica o Brasília, boa roubada de bola, o passe! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Brasília, muita gente participando com a gente, vem você também. Olha só o chute do Luiz! Restando 12 pro final do primeiro tempo. Olha a saída do Brasília! Marcação pro Luiz, aqui na esquerda, ajeitou, Alexandre, inverte lá na direita. Ameaça, o chute pro gol, batida cruzada! Brasília, faz a finta pra cima da marcação, o passe de lado, Libânio, tentou chutar cruzada, a bola desvia na mão. O Jean lida com a equipe, lida com esses garotos, sabendo da situação drástica que a equipe vive nessa LNF. E vem avançando o Felipinho, pé direito! Vini Melo! A empresa já sai jogando com o Guilherme, bola de profundidade, o chute, Gilcinho! Pra ajudar o Brasília. Pra cobrança de falta, o Guilherme, pé direito! O Danilo Barô na segunda. Felipinho, passe por elevação, olha só a bola na trave, a sobra! Gol do Brasília! Bruninho, número 10 a dele! No lançamento pro ataque, o Tiaguinho tirou um coelho da cartola ali, conseguiu o domínio, sem ângulo, chutou a bola, bola! O tempo deles marcados na LNF nessa temporada, o primeiro gol dele. Guilherme pra cobrança da falta, bateu direto, Gilcinho! Bola de dois tempos. Marco Túlio. Trabalhando bola de pé em pé, o Minas. A batida pro gol, Gilcinho! Marco Túlio. De novo o Igor. Vai pra individual, Igor? Vai arrastar pra linha de fundo! Gol! Gol! O do Minas! Igor, número 12 a dele! Balançou pra... De novo na individual? Não, vai por dentro com o Alexandre. Gui Reis pro Igor. Bola na entrada da área, Gilcinho! Gol! Do Minas! De novo o Alexandre, número 35 a dele! Na tabela de pé em pé, a bola sobrou. Brasília dois, Minas três. E vem Brasília. Pra quem sabe empatar o jogo, a batida pra tu! O Thiaguinho vai apostar a corrida com o Alexandre. Tentou o cruzamento, tira a defesa da equipe do Minas. Zerou o relógio. Final de primeiro tempo no Sesc Ceilândia. Brasília dois, Minas Tênis Clube três. Bola trabalhando mais no contra-ataque, usando as bolas mais agudas, digamos assim, os lançamentos mais longos. E trabalhando muito bem isso. O Minas teve uma superioridade nesse segundo gol e a gente já tá de volta com o segundo tempo, Lc. Pois é, segundo tempo, a bola rolando com a saída da equipe da Caso Brasília. Minas abre contagem vencendo por três a dois. Se a segunda é que volta, a equipe do Minas também, depois de bater um papo com o Daniel Lobato. E olha só a primeira chegada do Minas! Gol! Do Minas! Luiz, número dez, a dele! O pivô conseguiu e giro puxando a jogada. Gilcinho. Passe por elevação, toque de cabelo. O pessoal deu liberdade pro Gilcinho, quase que o Gilcinho apronta. Felipinho, ajeitou. Eloy! E aí! Gol! Gol do Brasília! Eloy, número vinte e oito, a dele! Na jogada que começa com a recuperação do Felipinho. Ele arrastou a marcação do Marco Túlio. Quando o Marco fechou, bota a bola ali do lado direito. Recupera o Minas. Passe de transição. A pancada! E aí o Gilcinho defende! A bola aqui do lado direito. O Igor vai pra tabela. Vai pro chão. E é falta pra cima do Gui Reis. Do Brasília protegendo o canto do Gilcinho. Ferrou. Botou a bola na área e o chute pra fora. Foi gol. Foi pra fora, não? E o gol! Gol do Minas! No chute, lá do lado esquerdo, a jogada do Ferro. A bola bateu no suporte da Travila. Consegue o corte. E tome contra-ataque. Sai do gol, goleiro Vinimelo. E vem Minas pra batida, pro gol! 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 Gol do Minas! Vini Calva, número nove a dele. Jogada que começa na cobertura do Vinimelo. Entregou o passe do lado direito. Bola por elevação. Marco Túlio! Chegou batendo de... Vem Brasília. Felipe. Vai pra cima da marcação. Pintou a bolinha na tela porque tem gol na rodada. E a falta! Tubarão empatando. Anderson no gol. Autorizado. Vem Eloy, pé direito! Gol! É do Brasília! Eloy, número vinte e oito a dele. Já tinha... O Barão recomeça. Recebe o passe de volta do Vinimelo. A abertura do lado esquerdo. O chute de bico! Gilcinho! Pra zerar o relógio. E o Minas Tênis Clube conquista uma vitória fora de casa. Volta a reencontrar o caminho das vitórias a equipe mineira. Seis a quatro pra cima do Brasília. Pelo menos até o complemento dos jogos da rodada. Vai da décima segunda pra décima colocação com vinte e seis pontos. Gabriel Furman. Exatamente. Faz o...